Cadê? Como é que é? Ah, achei. E aí, pó da gol, mano? Ah, o Fallen. Salve, Fallen. Manda um ready. Dog. Ah, ele mandou um salve. Mas é bom, tio. Mas é bom. É só me trollar, não, mano. Sem trollar e sem zoar, mano. Porque se zoar, fodeu. Ih, mano, eu fudei no que ele lançou o saiozinho, velho. A trilha, tio. Mãe. Aí, hi, YouTube. Eu acho que um bombom é a Sejuca, mano. Sério mesmo. Já vou lançar minha tenacidade aqui, que esse joguinho vai precisar, hein. Pô, vou passar a visão aí, mano. Eu vou dar um gankzinho top early game, depois é full bot. Nossa, Lissandra. Aí, é Morgana Bot. É Morgana Bot. Qual é, rapaziada? Então é isso, mano. Vou dar uma moralzinha top early game, depois full bot. A nossa link condition aí, mano, eu acho que é full... É full a Ilélia, mano. A Ilélia afundar o saio, mano. Ah, mas eu tenho que jogar com vocês pra vocês afundarem os caras, velho. Sim, é só uma opção. Você pode jogar pelo top se você quiser ir amassar o saio. Mas você também pode jogar pelo bot e amassar o bot. Aí. Se eu for fazer isso de jogar pelo top, mano, eu acho que quando o Skarner pegar 6, a prioridade tem que ser vocês, mano. Bora time, caralho. Nosso primeiro treino, mano. Da hora. Primeiro treino. Ô, mas classificar treino aí, mano. Bora, bora, começou. Bora, bora, bora. Ah, o bate da Morgana é forte, velho. Ah, mas ele vai fazer o PF de cima pra baixo. Mas os caras não tem visão do Rio aqui, viu. Mano, eu posso fazer o que eu quiser, velho, esse early game. Se pá, na real, se pá que ele foi direto, bot side, hein. Então, é o que eu tô falando. Se pá, ele vai vir direto para o ronga do bot, velho. Estunou? É isso, é isso. Ele fez red, red, galinha, lobo. Ele tem sapo e blue. Se proteger minha galinha e meus golems, ele tá fudido, mano. Rapaziada, se eu falar pra vocês que eu tô sem item, alguém acredita? Ah, eu apertei tab aqui, mano. Fuguei pausar o jogo, pô. Mas você que startou o pause. Entretenimento, entretenimento. Mano, foca, 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 foca. Senão não é metrolátil. Tá suado, tá suado. Ó, Skarner, Skarner Hill, quebrando o hard. Ó, ele vai roubar a galinha. Se ele for pro Krang, ele morre. Ó, Skarner tá fazendo a galinha, viu. Pegou o portal aqui no mid. Eu vou resetar e pegar o Aronga, vocês vão ter pressão. Cuidado com o outro do Saiyan, bot, viu. A primeira deles é a mid, eu boto fé. Saiu. Apertar, apertar. Matou o dog. Vocês tem um push bot aí? Aham. A gente pode ter, a gente pode ter. Sim, sim. Vou fazer o drag. Não precisa nem vir, mano. É só botar os caras aí embaixo da torre. Esse drag vai ajudar bem o early. Qual é? Eu vou resetar e vim formando do top pro bot. Aí eu já dou o blue pro mid. Ok, o Skarner deve tá a 6, toma cuidado. Quem tem que tomar muito cuidado agora é o selinho, mano. Se bem que agora você vai escalar ele. Vamos focar bot, vamos focar bot. Não faz nada que eu... É, o Skarner tá aí, ele acabou de dar o blue. Ele entrou na minha jungle pra guardar. Dá pra fazer playbots. Dá pra dar o drag aqui, dá pra dar o drag. É, então. Tô entrando, tirando visão. Ele tem lobo. Ó, ele tá aqui. Ó, o Skarner tá aí. A gente tá resetando a Morgana tentar, hein? Já tem o rei, mano. Ó, você mata aí, Pimp. Você mata aí, Pimp. Eu matei, 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 matei. Vou fazer bota de mim antes, viu? Nossa! O Skarner pode dar com, né? O Morgana pode dar com. Eu nem vi, mano. Tá, Mac, tá, Mac. O E tava voltando do CD, mano. Não bota o ferro. Puxa isso aí, ô raqueteiro. Ó, olha, você ainda deu bem, hein, mano? A Morgana tá aí. Eu chego um pouquinho depois. Ah, vai tomar no cu, mano. Tinha uma free kill ali. Afunda o bot, afunda o bot. A gente só fica brincando aqui com os bobos. Ah, não tá? A Morgana tá lá. Afina o top. Colvão, nativo, nossa. Faz isso aqui, faz isso aqui. A gente não luta aqui, ô Pimp? Não, o raqueteiro tá dando B. Caralho, Colvão. Jogou fino, velho. Uh, caralho. Meu Deus. Cara, vocês têm que me respeitar. Vocês têm que me respeitar. Não é Colvão solo kill, não, nessa porra. Não é Colvão jogando solo kill, não, seu filho da puta. Só sai aí, só sai aí. Matou, matou, matou. Esse malfeitinho, jogou. Ele morreu. Matei, matei, matei. Ó, dragão e 20, hein, mano? Ah, eu acho que você só bota a pressão full top, a gente joga pelo bot e tem Dragon Infernal. Ah, pra aí é Drake e eles vão fazer, mano. Colvão, atrasou o B. Vocês luta. Ô, o Sarah não tem TP, o Sarah não tem TP. A gente luta. Você vai telar, vai telar? Não tem ult não, hein, mano. Tô telando, tô telando. Ó, eu entro aqui. Tô indo. Nice. Espero o hack inteiro. Eu mato o Carnar. Puttaria, velho. Eu mato o Carnar. Eu mato o Carnar. Mato o Carnar. Mato o Carnar primeiro. Nice, nice, nice. Tira o hack bot, bot, bot. Mano, você viu? Eu fiquei mal atrasado, velho. Foda-se. Ó, cai isso aqui, mano. Tá mech, tá mech. Só pega a torre, só pega a torre. Só pega a bot, só pega a bot. Mano, tá foda, velho. Aposentado, eu tô voltando agora. Tá complicado, mano. Nasceu o Blox, cara. Tá roubando o primeiro? Não, tá louco? Vai atrasar. Acho que não precisa, pô. Vai atrasar o B. Puxa essa wave aí, já reseta o hack inteiro. Ô, bora matar esse top deles aqui, cara. Eles tem flash? Não. A caixa não tem, a caixa não tem. Ó, morreu, morreu. Nem um dos dois tem. Ah, tem um dos dois tem por quê? Vai, tirou, né? Tá, sai, sai, sai. Eu levanto, eu levanto. Eu fico na frente, eu fico na frente. A gente ganha ainda. É isso, foda-se, ó. Sai, mentir, aqui é só lo que. RX, RX. Vamos surpreender a LTZ. Quem vai esperar os caras jogando que nem só lo que, né, velho? Foda-se. É isso. Não, passei pelo lugar errado ali. Bom, a gente reseta e faz o arauto mid, viu? Aí, aí, ó. Ó, o Clavão, o Clavão, responde top. Eu dou o blue pro Celinho. Aí, a gente salto o arauto mid. E aí, a Uriana top? E aí, o Uriana top lá, mano. A gente leva aqui, pô. Bota a Aralta aí, foda-se. Fala o quê? Bota a Aralta aí, foda-se. Só que o bot deles vai chegar e diz que é a Uriana. Se ela dá a cara lá, ela morre. Eu não tenho flecha. Ó, a Lissandra estreitou aqui. Flechou. Eu tô segurando dois. Aí jogou pra mim. Ah, vira aí, velho. Ela morreu já. Vira no outro. Ela é de qualquer jeito. Por isso que eu joguei ela pra você. Pelo menos é o CCzinho. Sai é um broca, mas eu vou ficar só bot. Opa, mais bad em mim. É isso, rapaziada. Pô, pega a T2. Sleaze top. Reseta e faz o drag. Ó, quebrou o mid e reseta, viu? Não dá over aí, gente. Mais que isso é over. Mais que isso é over. Resetou. Sleaze top e a gente faz o drag. O Clavão pode resetar aí direto no meu head ali. Boa time. Caralho, o nosso primeiro treino tá rompando. Mano, eu só vim pro YouTube. Aí se liga. Puxa o mid e a gente entra junto aqui no Rio. Ô, Sleaze, tu era top, meu mano. Era mesmo? O assignment tá muito troll, mano. Nossa, tem coisa pesada. O cara tá com medo ali, velho. O cara tá com medo ali, velho. Que coisa é essa? Que coisa é essa, velho? Puxa o wave, puxa o wave, reseta. A gente vai jogar em volta do bar. Pega a visão bar. Agora o Sleaze vai bot. Top, vai top. A gente pega a visão de um e faz por aí no bar. Esse barãozinho dá pra fazer faciuzão, mano. Vamos jogar só na visão, mano. Os caras vão vir seco, a gente vira neles e ganha. Ó que eles saem almoscando ali. Vai nele, vai nele. Tá solo, tá solo, 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 solo. Só fica na frente. Nossa, ele bateu na porta do final, velho. Tá chutado, chutou, chutou. Mas morrer não quer também, né? Tem que mexer também, ó. Ó o Serinho, Serinho. Ajuda o Serinho. Filha da puta, flashou o Sleaze. Tá, Mac, afunda o bot aí, ô Sleaze. Ó, a gente tem que puxar o mid e instartar o Baron agora, velho. Tá full troll isso aqui. Sleaze não tem flash. Alessandra também não. Não, Alessandra também não. Bota o Alessandra. Calma, o Coisa tá top. Eu tô top, mano. Não, bate aí, bate aí o Bengala, que eu bato aqui. Esse aqui é muito bom pra nós. E aí, mano? Nós tem que juntar, rapaziada. Mano, a gente tinha que puxar o mid e beitar o Baron, gente. Não precisa de Baron pra ganhar, ó. Mas a gente não vai fazer o Baron, a gente vai beitar o Baron. Eles vão vir e a gente briga. A gente faz história lá, Clavão. Se eles não saem, é história. Só vai, só mete o TP. Tá, vai, ó. Antes que a listar, antes que a listar, cancelário, cancelário. Fudeu. Vamos aí. Não, não é cancelário. Cancelário não. PP. Eu pinquei, pinquei. 8K. Nossa, a gente faz história. Tá tudo sem Ud. 3K, 3K a gente entra, velho. Eita. 3K já foi um de beijo, já. Tudo sem Ud. Já foi dois de beijo, já. É isso, legal. Faz exato. É, só a Luque que fala, né? É, mas a gente tem que ter mais disciplina, velho. Sério mesmo. Que disciplina? Cala a boca aí, ô, Pico. Mano. Não ganhei daqui, ô, seu merda. O Pico falou ali que era pra gente fazer isso. Mas eu tô jogando só o Lick. Não, mano, mas você tem que ter disciplina desde agora. Porque vai chegar um jogo importante, se a gente não tiver coordenado, fodeu, mano. Eu tô dando o carro de, tipo, puxar e pegar a visão pra lutar o Baron. Não é pra fazer o Baron que a gente precisa do Baron, entendeu? Não, tá sempre. Tá sempre a próxima aí. Não, acontece. Faz parte. É o nosso primeiro treino, tá ligado? Na equipe. Ó, que nem agora. Não tem por que não estar aqui, tio. Pega a visão e é isso. Ô, Islize, onde o próximo objetivo for nascer, se fica ao contrário? E aí, doidão? Você joga a top. Aí, ó. Islize vai tomar a play. Vai, linda. Eu quero que cinco nigos venha aqui. Alessandra, tá bom. Eu tenho que SS flash. Vai. Ó, ô, Selin. Puxa o mid. Puxa o mid desse, é. E aí, eu tenho que ir. Aí, Lindo. Pode até que a gente tá, ô, arrequeteiro. Quer que a gente faça o quê? Eu quero que venha cinco aqui. Cadê meu time no bot levando inimigo, velho? A gente tava esperando o Red nascer, depois nascer o dragão. E vamos que vamos. Mas tá, Mec, aí lindo. Dá, Ler. Ar, lindo aí. Gastaram quem, você? Gastaram tudo. Todas Fs. Tá, Mec, a gente leva isso. Reseta e o Islize vai bot. Tem um bluzinho ali pra roubar. Mata logo aí. E aí, Clavão? Meu blu, doidão. Seu flu é lá, dois minutos, pô. Relaxa aí. Filha da puta, ele veio pra farmar, ele não tá nem ligando. Tá louco. Ô, Clavão é o... Não, pô. É o Jogironi da Lamer, pô. Ele pega tudo que vem pela frente. E também a notícia. Não, não, não. Quer tacar o foda? Se todo mundo me de lutar, gente. Dá isso. Eu também gosto dela também. Não, vai dar certo, tá ligado? Mas não é má pro play profissional, entendeu? Eu tô sem ult, eu tô sem ult. Espera minha ult voltar. Mano, se ganhando, já não tá coordenado. Imagina perdendo, velho. É voltar, é voltar, é voltar. Foda-se. Não, não, não. Só leva, só leva, louco. Fultei. Fultei, GG. Que isso aí, cara? Peguei três. Peguei três. Vai, bate o saio aqui. O saio primeiro. Eu peguei três. Eu peguei dois. Vou na caixa. É, um bom treino, né, time? Sem macro já é bom. Imagina com o macro. Nem me divertir. Tomar no colher, né, chatão. Tomar no cu, velho. Dei de assistência ou dar escudo pros outros, essa porra aqui. Boa, time! Você podia ter lançado uma Lulúcia. O que você não pensou nela? E aí, doido? Que garotinha game? Pior é que o Selene foi solado ainda, né, pô? Sim, mano. Nossa, tomei a play do mano ali. O cara apareceu... Não, eu acabei... Eu vi que o jogo acabou quando os caras foram querer fazer um 2x1 contra mim ali. Acabou o jogo. Ó, Lucas. Já tem o 2x1. Ai, eu pego. Coelho, vamos escolher o teu pique aí, mano.